Bom dia, pessoal. Estamos retomando aqui com a nossa agenda da Tech Room, do CEO Conference BTG Pactual 2023. Eu sou Cristiano Cury, sócio do BTG Pactual. Vou coordenar o nosso painel sobre oportunidades e desafios do mercado de crédito privado. E gostaria de agradecer já Ana Luísa Rodela, Head de Crédito da Bradesco Asset, Eduardo Arraes, sócio do BTG Pactual e Head de Crédito da BTG Pactual Asset e Jean-Pierre Cotigil, sócio e gestor de crédito da Vinland. Jean, vamos começar com um tema bacana, tema que está movimentando o nosso mercado nessas últimas semanas, que é o tema americanas. O tema americana, até então uma empresa com rating AAA, com uma exposição razoável no mercado de crédito local, de uma hora para outra surge com uma inconsistência contábil de 20 bilhões de reais, que faz seus papéis caírem em 90% do preço. O valor de mercado e seus papéis caírem em 90%. Como que o caso americano está impactando o nosso mercado doméstico, consequentemente a performance dos fundos como um todo? Primeiramente, queria agradecer o convite do BTG Pactual e na sua pessoa também, Cris, de estar aqui presente nesse painel. É um momento bem interessante para falar de crédito, né? Então, pelo menos a gente tem aqui temas interessantes para abordar hoje. O impacto foi muito grande, sobretudo exatamente por esse ponto que você colocou, né? Um caso de uma empresa tradicional, uma empresa listada em bolsa, uma empresa entre talvez 10 a 20 empresas brasileiras que emitem com frequência no mercado, então tinha algumas emissões diferentes no mercado, muita exposição nos bancos também. Então foi um susto muito grande, ainda mais dada a natureza do evento, né? Como você descreveu, né? Então o primeiro impacto foi grande, ele variou conforme cada fundo, quer dizer, por mais que se você olhar isoladamente o número de dívida da Americanas a mercado comparado com o tamanho da indústria de fundos, pode parecer pequeno, mas quando você individualiza o problema para cada gestor, para cada fundo, existiam casos em que havia uma exposição de 1, 2, 3% no nome da Americanas, né? Então, para um fundo de renda fixa, isso pode ser muito pesado, né? Pode ter um impacto que às vezes compromete o retorno de alguns meses, às vezes até de um ano de um fundo com essa característica, né? Agora, de certa maneira, dada a natureza também do evento, ter sido um evento aparentemente isolado, por questões contábeis, enfim, havia já no final de janeiro uma certa sensação de que aquilo podia ser de fato um evento isolado, que você tinha os problemas e as virtudes que o Brasil já tem, as empresas já tem, e que a vida poderia seguir ali normalmente, né? Até teve uma certa, um certo alívio no finalzinho de janeiro. Acho que o que mais pegou no evento da Americanas foi os eventos subsequentes, quando a gente começou a ver algumas empresas anunciando, né? Contratação de empresas de consultoria para renegociar termos de dívidas, empresas pedindo RJ, até empresas que não estão listadas ou que não têm necessariamente exposição à dívida no mercado, também anunciando dificuldades, problemas, enfim. Isso acabou se acumulando sobre o evento da Americanas e gerando uma incerteza maior dos alocadores, dos gestores, dos investidores, né? Mas algum desses casos, desculpa interromper, algum desses casos até o impacto mais de news flow do que alguma novidade, né? Em muitos casos, sim. Só que aí você trouxe para a indústria, depois já de um evento que foi duro em janeiro, uma sensação de que, poxa, será que pode vir algo mais aqui? E aí a gente começou a ver uma onda de resgates em fundos, que muitas vezes para a natureza da nossa indústria, né? Fundos com resgates de curto prazo, D0, D1, D15, enfim. E isso gerando aí sim uma segunda onda de necessidade de levantamento de liquidez. E aí os gestores tendo que vender papéis que não tinham aparentemente, não tem nenhum problema específico, mas tendo que fazer a liquidez para manter o portfólio adequado. O D0, D1 tendo que correr atrás, de fato, para pagar o resgate. E até os outros gestores de fundos mais longos também tendo que se preparar e ajustar a carteira para pagar o resgate num preço adequado mais adiante, né? Então, acabou que teve um efeito aí cascata do evento Americanas, que eu acho que foi até mais duro do que o evento isolado de Americanas e colocou a gente nessa situação que a gente está agora, né? É, a gente comentou, né? O nosso mercado desenvolveu bastante nos últimos anos, né? A gente viu o mercado secundário saindo de, por volta de 50 bi de negócios em 2018, 50 bilhões de reais de negócios no mercado secundário em 2018 para algo como 250 bi em 2022, né? Então o mercado ficou mais eficiente também e de alguma forma, assim, refletindo, como você comentou, em preços de outros ativos. Aí entrando nisso, Ana, queria até ouvir um pouco a sua opinião também do caso Americanas, mas também como o nível de preço que a gente está vendo hoje dos papéis é impactado por esse caso marginal que a gente comentou, do caso Americanas. Será que já não está começando a surgir oportunidades, né? Quando comparado com o real risco de crédito que tem dentro dessas emissoras? Olha, Cris, de Americanas, em complemento ao que o Jean já falou, acho que tem duas coisas importantes aí. Uma é lembrar que não existe o too big to fail, que de tempos em tempos o mercado vai ficando um pouco mais frouxo com algumas questões e, de fato, em empresas grandes a gente geralmente não espera que vão ter problemas. Então lembrar que não é porque a empresa é relevante no mercado dela, às vezes ela tem uma parcela grande ali de market share, é muito tradicional, isso não significa que ela não vá ter problemas. Então a análise realmente é um negócio importante, mesmo para as grandes empresas. Mesmo aquela empresa que você sabe qual é, que às vezes o investidor vê o nome ali e reconhece. Existe uma parte muito importante da análise e o segundo ponto é existem coisas que a análise não pega e a análise erra também, então ninguém é infalível. E aí nessas horas a disciplina da gestão é muito importante. Então você ter adocações aderentes aos mandatos, o perfil de risco do fundo, estar coerente com os papéis que estão nele e lembrar sempre de diversificação. Todos esses pontos acho que são muito importantes e um evento como esse acaba trazendo à tona. Agora, com relação às oportunidades, eu vejo o mercado hoje, a abertura de spread que a gente teve em decorrência de uma necessidade de liquidez de alguns players, não é uma abertura de spread por piora de risco de crédito. Então, é claro que é um ano difícil, a gente vai ver mais diferenciação entre a qualidade de crédito das empresas esse ano do que a gente viu nos anteriores, mas essa abertura de spread que a gente está vendo, ela não é por piora de risco de crédito das empresas, a gente vê empresas de setores muito resilientes. Então, empresa de saneamento, papel de menos de cinco anos, a CDI mais dois. Sim, isso é realmente oportunidade. Se você olhar em termos históricos de comportamento do mercado, momentos em que isso aconteceu, quando você olhou para trás depois, você bem que queria ter comprado esse papel. Então, eu acho que a gente está num momento de oportunidade, no CDI sem dúvida, quando a gente pega o I da DI, que é o índice da Ambima para papéis em CDI, ele já está quase a CDI mais um e 90, para um pouco mais de dois anos de duration, né? Então, é uma remuneração muito interessante, em relação ao histórico se destaca. E quando a gente olha os papéis incentivados, aconteceu a mesma coisa, apesar da gente não estar falando nenhuma das empresas aqui, ou americanas mesmo, que foi o impacto mais relevante não ser uma empresa que emite debêntures incentivadas, esse é um mercado que está experimentando abertura de spread desde o segundo semestre do ano passado, por várias questões, pelo IPCA ter tido alguns meses negativos, por um excesso de ofertas no mercado, mas o fato é que hoje a gente vê lá a nossa carteira média a IPCA mais 7,80, um papel isento de R em nomes bons. Então, assim, esse é um mercado que eu acho que o investidor está dando pouca bola e que também tem muita oportunidade na mesa aí. Sem dúvida, um papel de empresas high grade, porque quando fala high grade, assim, depois do caso americano, a gente sempre fica mais pagando IPCA mais 7,50, IPCA mais 8, um carrego próximo de 8, é uma coisa... É, e um segmento, um segmento em geral que tem fluxo de caixa... Infraestrutura como um todo. Exatamente, que são mais previsíveis. Previsível. Menos chance dessas surpresas, né? Mas a gente comentou aqui que boa parte desse movimento de abertura de spread que está gerando essa oportunidade foi ocasionado por questões técnicas, né? Gestores querendo gerar algum tipo de liquidez, tal, a RAIS, queria explorar um pouco com você. A gente viu, a gente comentou aqui mais cedo, a evolução da liquidez desse mercado, né? Do volume de negócio de secundário que a gente tem visto ano após ano, um crescimento muito forte. Você acha que existe algum risco de ter algum congelamento de liquidez que possa ter um impacto um pouco mais forte na reprecificação dos ativos? Claro, vamos lá. Acho que até antes de a gente falar de liquidez, acho que tem um ponto importante que eu ia falar de lojas americanas, que mostra muito como o nosso mercado está se desenvolvendo, né? Assim, a gente viu uma precificação muito rápida do ativo, né? Acho que foi um ponto que, olhando para trás, historicamente, sempre foi uma crítica, né? Que a gente tinha dos nossos fundos de crédito, que os ativos demoravam a ser precificados de forma correta, né? E dessa vez, acho que foi a primeira vez que realmente com o ativo teve algum tipo de problema, que a marcação foi muito rápida e muito eficiente, isso é muito importante para o futuro dessa indústria. Bom, falando um pouco de liquidez, assim, quando a gente compara outros eventos, né? Outros momentos mais difíceis da indústria, voltando ali para 2020, no Covid, a gente viu um impacto de liquidez muito maior, né? A gente viu um impacto de resgate, acho que em dois meses ali, quando começou o Covid, a gente viu mais ou menos 20% da indústria foi resgatada, né? A gente perdeu a UEM. E quando a gente olha agora, janeiro foi aproximadamente 2%, né? Então, assim, sim, é um número alto, né? Estamos falando de 20 bi, que saiu mais ou menos da indústria, 25 bi em janeiro. Provavelmente, fevereiro deve ser alguma coisa nessa ordem de grandeza também. Óbvio que é um montante relevante, né? Mas, de novo, estamos falando aqui de, vai, talvez 4%, 5% de resgate, versus o que foi lá em 2020, que em dois meses foi 20%. Então, a ordem de grandeza é muito menor. É impacto em spread, né? A Ana já falou, a gente tem visto várias operações de empresas muito boas saindo por volta de 1% ao ano acima do que eram negociadas antes do evento de lojas americanas. Então, assim, a gente acha pouco provável, eu acho pouco provável que tenha muito mais abertura pela frente. Assim, acho que tem alguns pontos aqui que é importante mencionar. Lá atrás, em 2020, a taxa de juros estava 2% ao ano, né? Agora, a gente vê uma taxa de juros de quase 14%, então tem uma baita de uma demanda por produtos de renda fixa. Na minha visão aqui, acho que é coisa de curto prazo. A gente, com alguma estabilização de spread, um ou dois meses o dinheiro volta a entrar, dificilmente a gente vai ter um fluxo de 6, 12 meses, como a gente viu lá atrás, de saída de recursos. E eu acho que a indústria desenvolveu bastante também, né? A indústria hoje em dia tem vários participantes adicionais. Lá atrás era muito uma indústria de fundo que, basicamente, só pode comprar crédito. Hoje em dia, tem vários fundos multimercados que montaram mesas de crédito dentro dos seus fundos multimercados. Nós mesmos, na BTG Asset, lá atrás, a gente não fazia crédito. Hoje em dia, a gente faz. E tem vários outros exemplos pelo mercado. Tem várias horarias que viraram muito ativas também no mercado de eventos, que estão ali esperando oportunidade. Então, como a Ana falou, a gente já vê essa oportunidade. Foi muito rápido a abertura de spread. Aí, por um caso que nem é um caso de crédito, né? Americanos é muito mais uma fraude, não é um evento diretamente ligado a crédito. Tem algumas outras negociações acontecendo, mas também, como a gente falou aqui, nada foi realmente... nada aconteceu, nenhum default teve, né? Então, acho que um pouco dessa apreensão que o mercado já estava com o caso de americanos. Então, a nossa visão é isso. Pode ter um pouco mais de abertura, pode, mas acho que é marginal, né? Acho que é o momento... a gente, lá nos nossos fundos, a gente já está fazendo algumas alocações de forma, obviamente, com cuidado, né? Mas a gente começa a comprar algumas operações com esses prédios, esse muito CD e mais dois. E uma coisa interessante que a gente notou até agora é que os compradores marginais que estão entrando no mercado para dar saída para quem está precisando vender têm sido majoritariamente outros gestores, né? Em 2020, a gente contou muito com a ajuda de tesourarias, que hoje, talvez também parte porque estão machucadas com os problemas de crédito. E também porque os níveis de preço não chegaram ainda num nível que chama a atenção dessas tesourarias, né? E a própria penetração maior do mercado de assets, de fundos, né? Os próprios gestores, vendo as oportunidades, já estão atuando na compra, né? Então, isso também mostra um pouco dessa maturidade do mercado que a gente não tinha antes, né? E esse caso de americanas é um caso que, como acho que o Jean falou nisso, muita gente tinha, né? Porque era uma empresa conhecida, AAA, então tinha CRA, tinha Bonde, tinha DeBeltre, pessoa física, fundo, fundo D0, né? Então, realmente foi um impacto que deu muito barulho no mercado, né? Deixou muita atenção, teve muita mídia. Isso acaba tendo esse impacto um pouco indireto na precificação dos ativos. Eu acho que nessa linha também de ter outros players comprando hoje, americanas é o primeiro caso que eu presencio, pelo menos na indústria, eu estou há 15 anos em asset de crédito, onde você tem comprador de um ativo que já está estressado em grande número no mercado, né? Então, antigamente, para você achar um comprador para um papel como esse, você precisaria bater várias casas especializadas, eventualmente você ia achar um cara disposto a comprar uma parcela pequena, e era aquilo, esse foi o negócio que você fez e acabou, né? E, de fato, a gente viu, depois do evento, do anúncio, vários dias, negociações com um preço que foi mudando ao longo do tempo, ele caiu, ele subiu, mostrando que realmente você tem players com visões diferentes, com objetivos diferentes, com mandatos diferentes, e isso é muito saudável para a indústria, porque isso, de fato, te dá tranquilidade de quando você tem um erro, se você reconhecer rápido, se você tiver uma posição adequada em termos de tamanho, você pode conseguir sair dele, né? Porque, antigamente, o crédito, ele tinha esse peso, de uma vez que você comprou um papel, se ele der errado, você vai ficar com ele para sempre, exatamente, né? Então, acho que isso também foi uma dinâmica muito diferente nesse caso, que é bem importante para o mercado. Sem dúvida, né? O tema do desenvolvimento do nosso mercado, né? Novos produtos, produtos high yield, produtos sendo criados exatamente para aproveitar essas oportunidades, né? E vamos entrar, e outro ponto que acho que vai destacar, que você comentou, a questão da disciplina, de alocação de gestão. Se a gente for ver, sem dúvida nenhuma, se a gente olhar a performance do fundo no dia, ou na semana, ou no mês, por causa de um evento como esse, acaba sendo um pouco mais prejudicado. Mas se você olhar num fundo, um horizonte mais longo, a gente faz análise lá dentro do banco de uma gama grande de fundos, a maior parte deles tinha posição de americanas, como a gente comentou aqui, um emissor frequente, um emissor grande, de emissor, né? A performance desses fundos, eu diria que 90%, 95% dos fundos, numa janela de 12 meses, continuam performando acima do CDI. Por quê? Disciplina de diversificação, disciplina de limitar ao seu tamanho, das exposições, respeitando seus mandatos. Vamos voltar para um outro tema que a gente começou falando, e acho que vale a pena aprofundar um pouco mais, Ana, vou pedir a tua ajuda, que é o tema, de fato, de crédito. O tema da capacidade financeira da companhia em honrar seus compromissos no mundo em que a gente está, já hoje, com um carrego de despesa financeira, de juros, por volta de 15%. Se você somar a Selic, próximo de 14, com os spreads de crédito, a gente está falando que hoje os emissores têm uma despesa financeira de 15%. Se você olhar dois anos atrás, estamos falando próximo de 5%. Como hoje se encontram as companhias para honrar essas suas obrigações? Esse é o core do nosso negócio. Nos últimos anos, a gente não teve problemas relevantes de crédito na indústria, grandes nomes. Estava até meio de lado esse tema nos últimos tempos, mas a gente, de fato, vê com essa subida dos juros e a desaceleração econômica, que é o objetivo da subida dos juros. Essa combinação, de fato, tem pego os balanços das companhias. A gente percebe essa despesa financeira crescendo, às vezes uma geração operacional um pouco menor. Isso, inclusive, era de se esperar. A Selic não chegou nesse nível de um dia para o outro. Ela, de fato, pegou as empresas que vinham de uma Selic muito baixa. Então, algumas empresas com um grande volume de dívida, porque estimaram suas dívidas para uma Selic baixa e essa mudança de ciclo pega um pouco mais essas companhias. Existem setores que são mais afetados também. Mas a gente precisa lembrar que a grande parte das empresas que acessam o mercado de capitais são empresas muito sólidas. O mercado doméstico é muito conservador. Muito. Quando a gente compara com qualquer mercado fora, pega um mercado americano. Essa é uma comparação que a gente faz várias vezes para nós termos fundos de bonds brasileiros e a gente tenta falar isso para o investidor. O bonde brasileiro médio é muito melhor a qualidade do que o papel que paga a uma taxa muito pior que isso lá fora. Então, de fato, as empresas brasileiras que acessam o mercado de capitais, no geral, elas são muito sólidas. Vão ter eventos pontuais. Particularmente, esse ano vai ser um ano difícil para as empresas. Então, é muito importante você ter um gestor especializado para olhar crédito esse ano. Eu sempre defendi essa pauta porque crédito não é uma coisa óbvia. Longe disso. A pessoa física sozinha dificilmente consegue ter uma carteira diversificada a ponto de poder minimizar o risco de crédito de forma a compensar uma análise não especializada. Mas, nesse ano, particularmente, você tem que estar com um bom gestor, com alguém que tem um histórico, porque vai fazer muita diferença. A gente teve essa mudança no mercado que foram os perfis de risco dos fundos que foram mudando. Então, o mercado de crédito no Brasil, os fundos, por muito tempo, eram muito conservadores. E, de uns anos para cá, a gente começou a ter todo um leque de perfil de risco. Então, você tem o fundo super conservador e você tem um fundo bem mais arriscado e tem o fundo de distressed, que é até uma outra história. E essa diferenciação do risco não estava tão clara nos últimos dois anos, porque tudo vinha muito bem. Então, o retorno, a diferença era clara. O cara que estava correndo mais risco lá, o retorno está mais alto. Mas a ponta do risco não estava clara. Fácil, né? Exato. É só o retorno. Então, o investidor talvez tenha ficado um pouco mal acostumado nesses últimos anos. E acho que agora é a hora dele ver se ele realmente está num fundo com o perfil que faz sentido para ele. Lembrando que a gente tem que avaliar sempre a médio prazo. Então, não são esses impactos aqui do curto prazo que vão balizar essa decisão. Mas acho que os investidores vão ajustar melhor a carteira para o que é o perfil de risco que eles estão confortáveis. E os gestores vão fazer muita diferença esse ano na seleção de ativos. Escolher as empresas que vão passar por um ano complexo, bem. Perfeito. Acho que quando a gente fala de seleção de gestores, a gente tem uma equipe por trás. Além da vantagem da diversificação, você ainda tem uma equipe por trás que está focado, vive por isso. Então, entrando um pouco nesse... Você ia comentar? Só na parte do fundamento, que acho que é uma tema interessante mesmo. É o tema do ano para o resto do ano, vamos chamar assim. E tentando fazer um paralelo, porque nunca um ajuste cíclico é igual ao outro. A gente tenta fazer os paralelos, mas é difícil de comparar. Acho que o principal fator desse momento agora é o patamar dos juros. Isso é um ponto de atenção. Agora, por outro lado, se você pegar ali um ajuste grande que teve na indústria em 2015 e 2016, por fundamento, de fato, PIB caiu acumulado 10%, realmente a vida ficou muito mais difícil para as empresas na época. de lá para cá, as empresas não tiveram... A gente no Brasil não viveu uma exuberância de crescimento. A gente mais ou menos recuperou alguma coisa ao longo dos últimos seis, sete anos. Então, diferentemente do resto do mundo, a gente não viveu um momento de investimentos muito altos, alavancagem muito alta. Pelo contrário, as empresas se desalavancaram, vinham agora flertando com a ideia de aumentar um pouco a alavancagem nos últimos, talvez, 18 meses. Mas timidamente, em alguns setores. Então, a gente entra nesse ciclo aqui de juros altos, estamos sofrendo com a questão dos juros altos, com balanços um pouco mais ajustados e também com as empresas que a gente está falando aqui do universo investível, que fizeram um trabalho de casa também de ir a mercado, de buscar operações de mais longo prazo. Não tem mais... Lá em 2015, 2016, tinha muita empresa que tinha metade da dívida vencendo em 12 meses. Hoje, você tem muito mais empresa com passivo de 3, 4, 5, 10 anos. A gente começou a ver emissões de 10 anos no Brasil, que é nos últimos 3 anos. Isso não era algo que a gente via até então. Então, tem um lado ruim do cenário macro, pegando caso a caso as empresas nos juros, mas eu também vejo esse lado positivo das empresas terem feito trabalho de casa e estarem um pouco melhor preparadas para lidar com os passivos daqui em diante. Perfeito. Acho que como gestor de crédito, até diferente de outras classes de ativo, acho que o nosso papel enquanto analista aqui é ser tentar prever sempre o apocalipse. entrando um pouco nesse tema, Raiz, a gente está falando de gestão de equipe, gestão de análise de time e tal por trás. Qual é hoje a sua principal preocupação, quando eu falo você é o time, a gente está comentando a importância do time por trás, a preocupação de um time na análise de crédito de uma companhia, hoje? Tem algumas. Mas vamos lá, acho que a principal preocupação de curtíssimo prazo é a necessidade de rolagem de dívida. Acho que principalmente o impacto aqui de americanas que a gente já falou, tem esse, eu diria, um ruído no mercado de algumas outras negociações acontecendo e o mercado primário parece estar um pouco fechado, pelo menos, não sei se vai ser um, dois, três, quatro meses, mas ele está fechado pelo menos no curtíssimo prazo. Então, assim, quem, se uma companhia tem uma necessidade relevante de refinanciamento no curto prazo, ela vai ter dificuldade de acessá-la, vai ter que ir provavelmente para o mercado bancário, o mercado bancário também foi impactado por americanas, então, enfim, talvez, eu também diria que teria algum impacto aqui, pelo menos, de taxa, de spread, e aí já vindo aqui de um mundo onde a taxa selic está em níveis bem altos. Então, assim, eu diria que essa é a principal preocupação, mas fora essa tem várias outras, assim, acho que inadimplência é um tema bem relevante para a gente no momento, eu diria, tanto aí em varejo ou em financeiras, carteira de crédito pulverizado, a gente tem visto inadimplência em geral aumentar e acho que isso vai impactar um pouco o nosso mercado, a gente viu várias carteiras de crédito, FDIC, que foram estruturadas nos últimos anos, isso é algo que a gente está acompanhando bem, o tema de alavancagem, como o Jean falou, assim, a gente, até o BTG, o time de serviço do BTG soltou um relatório, acho que até essa semana, semana passada, mostrando o histórico de alavancagem das empresas listadas, tirando o Vale Petrobras, e a gente, acho que o mínimo foi por volta do meio do ano passado, a gente está levemente acima, que nos últimos trimestres aumentou um pouquinho, mas é uma alavancagem média abaixo de duas vezes, então, em geral, as empresas, isso não preocupa, é alavancagem, agora, geração de caixa preocupa um pouco mais, toda vez que a gente faz aqui um modelo de fluxo de caixa recentemente, está difícil achar uma empresa que consegue gerar caixa, pagar investimento, despesa financeira, imposto, é difícil, acho que é um bom cenário quando a empresa está ficando zero a zero, então, acho que vai ter, ou sim, um desafio nesse sentido, provavelmente a gente vai ver a alavancagem aumentando um pouquinho, mas é isso, o nosso universo aqui em fundos de crédito já é o universo das melhores empresas possíveis no mercado, empresas com risco de crédito muito baixo, com rate muito alto, então, óbvio que elas estão impactadas por essa despesa financeira mais alta, mas acho que o impacto diria marginal, acho que o que a gente vai observar ao longo do ano vai ser mais AGDs, então, vai ter mais empresas estourando covenants, e assim, então, algo que eu sempre falo para os investidores, a gente tem que separar as AGDs, volta e meia ter uma AGD porque a empresa tinha um covenants de duas vezes alavancada, era uma empresa que era zero vezes alavancada, botou um covenants de dois achando que não ia chegar lá, e aí ela vai para dois e meio, não é um grande problema, você não vai ganhar um FII, não é para ficar desesperado, outra coisa é a companhia que já está com covenants cinco vezes e está indo para seis, sete, então, volta e meia, enfim, a gente tem investidor que recebe aqui, tem a AGD, já fica preocupado, nervoso, vai ter bastante, mas acho que em geral são empresas com um balanço bem forte. E pelo contrário até, o mercado brasileiro tem muito mais covenants do que o mercado lá fora, nós temos nossos ciclos também, de reduzir e aumentar, mas é isso, é uma proteção para o investidor, na verdade, às vezes as pessoas entendem o contrário, Não, às vezes o investidor... Na fora não acontece isso, mas isso pelo nosso mercado ser mais regulado, mais restritivo. Às vezes o investidor prefere a companhia ali se o covenants é três, prefiro que ela fique de 2,95 do que 3,05 e você ganha o FII e é mesmo risco de crédito, então, acho que é algo que o mercado vai se acostumar um pouco mais esse ano, mas acho que a gente está bem preparado, as companhias, como já falou, nos últimos anos não foi um ano de muito crescimento, de muito aumento de alavancagem, a gente estava começando esse ciclo, até esse movimento de alta de Selic, então, acho que a gente está em um bom momento para... Nunca é um bom momento, mas... Eu acho que nesse ponto que você comentou, o teu principal risco seria o risco de rolagem. Eu acho que vamos trazer um tema aqui que é um pouco do desenvolvimento do nosso mercado nos últimos anos. Se existia alguma dúvida que o mercado capital tivesse profundidade para pegar, ser protagonista, no financiamento das companhias, como o BNDES, diminuindo um pouco o seu tamanho, o BNDES fazendo dinheiro chegar onde tem que chegar, no micro e pequeno empreendedor, onde o dinheiro do mercado capital não chega. E sempre teve essa conversa, mas vai ter mercado mesmo? Existe esse mercado todo que vocês pedem? E aí eu posso falar tanto em termos de volume quanto em termos de prazo que o Jean comentou. A gente está falando do mercado de capitais de 2016, mercado de renda fixa saindo de 100 bilhões de reais para quase 400 bilhões de reais nos últimos dois anos. Prazos médios que no passado era algo entre 3 e 5 anos, que era o foco, se não conseguia passar de 5 anos, 6 anos no máximo, a gente com emissões de 10 anos, 12 anos, 20 anos, vimos emissões de 20 anos, principalmente nas debendas de infraestrutura. Então acho que não existe dúvida hoje que o mercado está aí, o mercado é criativo, o mercado pode assumir esse protagonismo no financiamento dos investimentos das grandes companhias. Então já, continuando para o Arraes, o que você acha, Arraes, pode ser a nossa próxima pernada? Onde que a gente pode novamente se posicionar com o próximo passo para entrarmos como protagonismo o mercado de capitais como um todo? Claro. Assim, como você falou, acho que nos últimos anos a gente teve um desenvolvimento muito grande de mercado de capitais. Acho que o BNDES fez um belo trabalho aqui em focar em produtos que não tinham demanda no mercado e deixar o mercado atuar onde tem demanda. A gente viu, bom, debêntura incentivada que você falou um pouco, acho que talvez seja o sucesso mais claro e óbvio, a gente tem 200 bi de emissão de debêntura de infraestrutura desde que esse produto começou lá em 2012. Nos últimos anos sendo metido por volta de 30, 40 bi por ano. Muitos projetos de diversos setores de infraestrutura sendo financiados com debêntures incentivadas, prazos longuíssimos, há taxas até interessantes para os empreendedores e não é só esse mercado de debêntures incentivado, a gente viu o desenvolvimento de fundos imobiliários, de CRIs, de CRAs com toda essa criação do FIAGRO. O próprio mercado de debêntures também, como você mencionou, ficou muito maior, tem muito mais emissão, é muito mais líquido. Então, assim, acho que a gente está no caminho certo, naturalmente, tem aqui melhorias que vão sendo feitas ao longo do caminho, a gente falou um pouco dessa parte de precificação que também tem funcionado muito melhor do que era no passado. Então, é isso, acho que demanda para investir em renda fixa tem, acho que a gente vai ver uma outra mudança no curto prazo relevante para o mercado de capitais, a gente tem visto cada vez mais os grandes bancos abrindo plataforma para distribuir fundos de crédito, então, fundos de crédito propriamente dito, quando a gente pega os fundos de renda fixa dos bancões, muitas vezes tem um percentual muito pequeno em crédito e ao abrir a plataforma mais assets independentes, mais assets menores que tem um percentual muito maior em debêntures vão conseguir captar, vão ter um ano maior e isso vai gerar mais demanda para o mercado de debêntures. Então, a gente já está vendo esse movimento, acho que é um movimento que vai se intensificar ao longo dos próximos anos. Então, assim, acho que demanda por debênture tem no mercado, vai continuar tendo e acho que é importante o BNDES continuar e acho que aparentemente essa é a mensagem que ele está passando é que vai continuar dessa forma, tentando deixar esse espaço para o mercado de capitais continuar a se desenvolver. Ainda mais no ano fiscal, nos desafios fiscais que a gente tem pela frente. Jean, você até trazendo um pouco, continuando rapidinho nesse tema, um pouco da sua experiência em casas multinacionais, que tipo de tecnologia que a gente poderia trazer de mercados internacionais como inovação para o nosso mercado doméstico que você vê como oportunidade? É, tem uma coisa que já vem acontecendo no mercado local que é o desenvolvimento da securitização. É um tipo de operação bem mais comum lá fora, ela gera um retorno ajustado pelo risco em geral melhor porque são operações mais complexas, dá mais trabalho de analisar, enfim, é um mercado que tem sido desenvolvido no Brasil pelos FDICs e alguns CRIs e CRAS realmente com características de securitização, que é você pegar um conjunto de ativos de uma empresa recebíveis, uma carteira de crédito e empacotar e fazer as tranches de risco. Isso está acontecendo, acho que demorou muito para desenvolver no Brasil e nos últimos dois, três anos eu vi uma certa acelerada no universo de emissões, inclusive via debêntures, não só via FDICs, mas debêntures de securitizadora também. Tem uma outra coisa que é de sofisticação do mercado, que a gente falou bastante de como o mercado ainda é muito conservador aqui no Brasil na parte de crédito, a gente fica focado muito nas empresas listadas e muito na parte mais de cima do passivo, a dívida sênior ou sênior com garantia. O mercado lá fora é bem mais desenvolvido para permitir que o gestor e o analista, o investidor possa acessar outras partes da estrutura de capital das empresas. Os instrumentos conversíveis são muito mais comuns lá fora, as estruturas mezanino também são mais comuns. Você precisa ter o bolso adequado, o passivo certo para isso, saber explicar bem o risco que você vai envolver nesse tipo de operação, mas num momento como esse, em que, por exemplo, o mercado de dívida está caro para as empresas, mesmo que o spread não seja muito alto, a Selic está muito alta. E do outro lado, o mercado de equities também não oferece uma boa oportunidade de IPOs ou follow-ons, porque está no preço hoje muito esses juros altos e as perspectivas econômicas nem certas. você poder trazer um instrumento em que você reduza o custo de endividamento da empresa, o spread para ela carregar aquela dívida por um tempo. Trocando isso por uma oportunidade de dividir o upside da empresa no equity ao longo do tempo, entre o criador e o acionista, pode ser um negócio interessante para se desenvolver. A gente teve poucos casos no Brasil disso até hoje e eu acho que é um momento oportuno para que esse tipo de alternativa pudesse ser estudada, considerada. A gente tem até tido algumas conversas com empresas, com bancos sobre essa possibilidade, acho que pode vir alguma coisa em breve, mas seria uma maneira de você, vamos dizer assim, de ganhar tempo e dar uma oportunidade que também não tirasse boa parte do ganho do upside que está na mão do acionista se você dividisse um pouco isso com a comunidade. E para completar, você tem um passivo hoje na indústria de fundos mais adequado. Um fundo macro, um fundo multimercado que já está ali transitando entre crédito e equities, é um tipo de passivo que pode olhar para essa oportunidade sem problemas de enquadramento, de elegibilidade do ativo para o fundo. Então, isso também ajuda, eu acho, a eventualmente fomentar esse mercado de dívidas mezanino e conversível. Instrumento isso, mezaninos, híbridos. Vamos manter já nossa conversa no mundo internacional, no investidor estrangeiro. Ano passado, se não me engano, foi agosto do ano passado, foi editada uma medida provisória isentando investidores estrangeiros de imposto de renda para títulos privados, para fundos de investimento, que tivesse uma determinada característica, basicamente equalizando com o tratamento tributário que tem hoje o título público. Hoje, saiu a notícia, na verdade, essa MP precisava ser homologada, ser aprovada pelo Congresso até dia 1º de março e hoje, saiu no jornal, que provavelmente vão deixar caducar. qual você acha que seria o impacto do investidor estrangeiro no mercado doméstico? Eles já podem entrar nos nossos ativos lá fora, através dos bonds, mas hoje, de fato, existe uma arbitragem tributária, vamos dizer assim, com relação no investimento no instrumento local. Você acha que teria algum impacto grande no nosso mercado? Eu estava um pouco reticente com essa lei dela realmente poder fomentar o estrangeiro a investir em mercado local por algumas razões, antes até dela caducar agora. Uma é que o investidor estrangeiro já é isento no investimento em títulos públicos no Brasil. Então, ele tem a opção hoje de entrar no Brasil, se ele quer estar aqui exposto ao Brasil, 1, 2, 3% na renda fixa, de comprar um título público que tem muita liquidez perto do resto do mercado de crédito, que já dá um retorno, se ele está confiante de que o Brasil tem um juros alto interessante ou o nível do câmbio está interessante, enfim, que nível de spread ele deveria exigir, além do que o título público está pagando, para tornar o investimento interessante? Será que é só a questão tributária ou tem que ter algo mais? Acho que nós estamos caminhando para isso, a liquidez do mercado tem aumentado, você tem alternativas mais atrativas em níveis de retorno que dá eventualmente para atrair o estrangeiro e que aí talvez a isenção seja o ponto de levar ele para a mesa, mas ao ponto de ver o estrangeiro sendo um player relevante com as condições de controle atuais, eu tinha um pouco de dificuldade de imaginar isso acontecendo tão rapidamente, acho que é uma evolução no lado certo, você ir quebrando essas amarras tributárias ou as arbitragens tributárias sempre é bom, quanto mais a gente puder quebrar isso eu acho melhor, mas acho que ela é insuficiente ainda para atrair um grande volume de investimento estrangeiro. Eu acho que para o investidor estrangeiro, por essa questão do spread que acaba não sendo algo tão chamativo para ele versus o que ele já tem ali no título público, acho que faria mais sentido talvez até em instrumentos mais complexos, mais na linha do que o Jean estava falando antes de buscar ou um híbrido ou realmente alguma securitização, uma cota mezanina de alguma coisa, acho que esse até poderia ser um mercado mais fomentado para o olhar do estrangeiro, mas a liquidez ainda é um eixo muito grande porque eles são acostumados com muita liquidez lá fora e esse spread padrão dos nossos papéis high grade aqui, de fato, geralmente não brilha o olho. Acho que o único ponto que eu adicionar é que talvez em momentos que o mercado não estivesse performando tão bem, então se pega o que foi lá 2020 ou o que foi agora, acho que poderia ajudar porque teria mais um participante que aí sim rasparia o mercado. Mais um ponto de ancoragem para o mercado. Exatamente, seria mais um ponto. Acho que você falou, no dia a dia... O que aconteceu? A gente viu alguns players com veículos específicos entrando no mercado. No dia a dia ainda seria difícil porque a liquidez é baixa, se o mercado de bonds é bem mais líquido, o mercado de bonds já tem seus desafios de liquidez também, mas é muito mais líquido do mercado de debêntures. Então, naturalmente, acho que quando o mercado está performando super bem, não teria tanta demanda, mas ter eles ali para o eventual piora para ajustar o mercado, acho que isso seria interessante e acho que teria pouco a perder para o governo. dado que a gente basicamente não tem esse investidor no mercado no momento. Enfim, acho que é uma pena, mas... Aquele dinheiro rápido, porque tem muito alocador internacional que olha para o mercado do Brasil como uma oportunidade, a decisão de ter zero ou estar até vendido alguma coisa... Estou operando o DI, estou operando quase o DI no Brasil. Então, o cara opera o DI, opera outros ativos que ele pode entrar e sair rápido. Tem investidores de longo prazo, fundos de pensão internacional que estão olhando para o mercado brasileiro sempre vendo se tem alguma oportunidade em equities, em renda fixa, enfim. Tem sim, acho que pode fomentar ao longo do tempo. Se for um bolso que é de longo prazo, que é um fundo fechado, que não tem pretensão de estar girando a carteira, e infraestrutura, de repente, que é um segmento que naturalmente atrai mais bolsos de fundações ou institucionais globais, você tem algum nicho para ser explorado, com certeza. Sabe outro tema importante também? Acho que ativos é ESG, porque lá fora é um mercado muito maior. Então, assim, a gente já tentou algumas vezes aqui nos últimos meses montar produtos ESG, e a gente fala com os investidores aqui no mercado local, ainda é um tema que é difícil de captar, e lá fora todo mundo tem interesse. A gente já, enfim, teve algumas conversas de montar uma carteira de saneamento, uma carteira de energia renovável, e muitas vezes acaba esbarrando um pouco nessa questão fiscal. Então, eu acho que o investidor lá, ele dá muito mais valor a esse TMSG, e com as reações que ajudaria a incentivar esse mercado local. É uma maravilha. A gente comentou aqui muito do desenvolvimento do nosso mercado, e muito desse desenvolvimento ocorreu por essa mudança do setor financeiro que a gente está vivendo, principalmente das plataformas de investimentos. Dando acesso a produtos que até então eram muito concentrados em plataformas fechadas, das grandes instituições, agora tendo que quase ser obrigatório a abertura das plataformas e possibilitando essa maior sofisticação no mercado, trazendo por pessoa física. E esse ano, os custodiantes, entrando no mundo de, voltando para o mundo de incentivado, de papéis, de debêndos incentivados especificamente, os custodiantes dos ativos da debêndo incentivada da pessoa física, vão ter que marcar esses ativos a mercado. Trazendo a realidade, a marcação no mercado preço é o real valor de mercado dos ativos. Você acha, Raja, que vai ter algum impacto no mercado como um todo em termos de impacto de preço, impacto de liquidez na indústria? Claro. Bom, vamos lá. A gente até falou um pouco sobre isso. A Ana falou sobre o mercado incentivado, como os spreads abriram e, enfim, tem muita oportunidade nesse mercado no momento. Acho que há uma discussão quanto que, por que esses spreads no mercado incentivado abriu tanto? Se é porque a gente está vendo essa marcação ao mercado ou se foi a deflação que a gente viu no final do ano passado em alguns meses e impactou quem carrega essas operações marcadas na curva? Eu acho que um pouco dos dois. Acho que a marcação ao mercado nesse curto prazo não teve impacto tão grande. Acho que tem muita gente ainda, a maior parte do mercado é investidor qualificado e, ao ser investidor qualificado, você pode optar por marcar na curva. E muitos investidores ainda preferem ter ele marcado na curva, não ver a volatilidade. Então, eu diria que mais da metade dos investidores continuam sem ter essa marcação ao mercado. Então, assim, acho que tem um impacto. Naturalmente, acho que para novas operações, acho que até o assessor, quem está conversando que o investidor vai ficar com um pouco mais de receio de oferecer o papel, porque sabe que o papel vai ter volatilidade. Então, acho que isso sim está contribuindo um pouco para essa abertura de spreads que a gente está vendo. Mas, assim, eu acho que isso é... Saudável. É isso, é ótimo para o mercado. Acho que talvez a gente tenha aqui um mercado um pouco menor, porque tem gente que não quer investir, se é para ter volatilidade e não quer investir, mas é talvez o investidor que não deveria estar lá, não deveria estar comprando esse tipo de papel. Então, isso naturalmente quando você reduz um pouco o universo, tem menos interesse na compra do papel, o spread de equilíbrio vai ser um pouco mais alto do que a gente está vendo. Mas acho que a média e o longo prazo é ótimo para o mercado, é super saudável e é aquele processo de desenvolvimento do mercado de crédito que a gente mencionou antes aqui na conversa. Perfeito. E lembrando que boa parte dessa volatilidade é trazida por risco de mercado e não risco de crédito. lembrando que boa parte dessas debendas desentivadas são indexadas a índice de preço que tem a sua parcela pré, a sua componente pré que no final das contas é essa volatilidade gerada pelos juros do Brasil, não pela capacidade e pelos spread de crédito do emissor. É, acho que é importante lembrar que a marcação a mercado ela não deveria ser parte da decisão de investimento de ninguém, porque ela existe. É uma questão de você ver ou não. seja hoje a pessoa física optando por isso lá, realmente acho que muitos custodiantes deram essa opção de ver ou não a marcação, mas o valor do título é o valor que o mercado vai dar naquele momento quer você querer enxergar isso ou não. Então, às vezes porque, por exemplo, se você pegar Cris e Crass que a marcação já é mais complexa, às vezes pode ser que para a pessoa física comece a parecer que é mais interessante estar em um ativo menos líquido para ela não ver a marcação do que está na debênture e que a marcação está acontecendo lá. Então, o importante é qual é o horizonte de investimento do investidor. Se ele pretende segurar aquele papel até o vencimento, a marcação vai estar lá, mas isso é indiferente para ele. Do contrário, é uma questão dele enxergar ou não. O preço do ativo é o preço do mercado. Então, só acho que às vezes a gente vê a pessoa física dando tanta importância para esse assunto e esse não deveria ser um ponto a se considerar numa decisão de investimento. Perfeito, perfeito. Senão, se não está confortável, não era para estar ali. Queria, infelizmente, a gente tem um tempo escasso, queria agradecer mais uma vez Jean, a Raiz, Ana, pelo rico debate. queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam. A gente agora vai fazer uma pausa aqui na Tech Room. Vocês podem continuar com a programação da Macro Room após... A gente vai ter a programação de intervalo, que são os comentários que ocorreram nos painéis durante a manhã da Macro Room. E aqui na Tech Room a gente volta a partir das 2h45. Obrigado e aproveitem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí